Bom dia pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou compartilhar com vocês 4 passeios que eu fiz no Paraguai, naquela região próxima a Foz de Iguaçuco. O primeiro passeio foi conhecer a Catedral San Blas. Ela tem um formato de barco e foi feita em pedras. O segundo passeio é conhecer o Lago da República. É um lago artificial e os moradores da Cidade Leste utilizam para relaxar, para passear e também para fazer atividades físicas. A terceira dica é conhecer a Igreja de São Lucas, considerada a igreja mais bonita do Paraguai. Durante a construção dessa igreja, houve doações tanto italiana quanto de famílias paraguaias. E como forma de agradecimento, os nomes delas foram talhados nos encostos dos bancos. Bom, e a quarta e última dica é conhecer o Presidente Franco, uma cidade vizinha à Cidade da Leste. Esse município, ele é trinacional, ou seja, ele faz fronteira tanto com o Brasil quanto com a Argentina. É lá que encontramos o marco das três fronteiras do lado paraguaio. E onde encontraremos as mini cataratas paraguaias. E onde encontraremos as mini cataratas.